Música Então vamos lá, quem você traria pra centroavante, pra meia, pra ponta que o esporte está procurando? No mercado aí, eu sei que você deve acompanhar o Paulistão, o Cariocão, o Mineiro Vários campeonatos estaduais aí que são grandes, que são maiores que o do Pernambuco Agora, ninguém tem um regional tão grande como o nosso, que é a Copa do Nordeste Copa do Nordeste é essa, que o esporte está na final Primeiro jogo, dia 19, será que estaremos em Fortaleza? Será, meu Deus Enfim, mas, né, o segundo jogo aqui, só pra gente deletar tudo e ser campeão O Tetra vem, assim a gente espera Mas vamos lá, o Esporte Clube do Recife está atrás de contratações Quem você traria? Uma pergunta pra você, que é meu inscrito aqui, aqui é nosso canal, pô Nosso canal, nessa terça-feira Eu quero ouvir o que você pode falar, o que você pode colocar de sugestão pro esporte Coloca aqui nos comentários Quem? Centro Avante Quem a gente poderia contratar? Meia Quem a gente poderia contratar? Um ponto aí, é uma interação com vocês agora Eu quero saber se vocês tenham realmente Será que vocês tinham esse dom pra trabalhar na análise de mercado do esporte? Sejam melhores do que os analistas de desempenho que o esporte contratou Sejam melhores agora Quero criação, quero criatividade aqui Por favor, meia é uma posição que o esporte mais procura E segundo informações que eu tenho, o esporte já tinha um quase fechado Foi informação de uma fonte muito importante dentro do esporte Que me disse, ó, o meia a gente tá quase fechado Ainda procuramos ponta e um centroavante O esporte que é um centroavante de todo jeito Porque acha que o esporte pra 38 rodadas precisa ainda Num elenco de um centroavante com projeção aí Que realmente venha pra fazer gols Entre outras coisas, até porque É 38 rodadas, né amigo? E se o esporte for avançando na Copa do Brasil, tem que ter um elenco qualificado Mas eu quero ouvir dos meus, dos meus, dos meus irmãos e irmãs Todo mundo aqui, eu quero ver Centroavante, quem a gente poderia contratar? Hum, hum, não vai pensar naquele não Eu já tô ligado que é Eita, meu Deus do céu Eu tenho uma mágoa, mas eu queria ele Ele quem? Não vou nem dizer O meio atacante Quem vocês queriam como meio atacante? E o ponta? Hã? Quero ver a tua opinião Quero ver o que vocês podem falar em relação a isso Criatividade Quero criatividade agora no nosso canal Comenta, eu quero ver bastante comentário, tá? E compartilha, deixa o like, se inscreve no canal Quem vocês queriam pra essas três posições? Se não quiser dizer as três posições Diz pelo menos em uma posição A meia eu queria essa aqui O Centroavante queria essa aqui Não precisa dizer as três Se quiser dizer as três, pode dizer as três, pô Aqui é nosso canal, aqui tu manda Entendeu? Agora só não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Compartilhar, jogar nos amigos Grupo da fofoca da rua aí Da pelada É amanhã e chuva em Pernambuco, né? Ainda bem que o jogo do esporte só é sexta Enfim Cheiro e me diz aí Quem? E aí E aí E aí E aí